Nós somos teu povo Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história em nossos corações Arde a chama da tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser tuas mãos Nada poderá parar Pois em ti nós somos um Tua cruz vamos levar por onde for Cristo Rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar tua salvação Nós somos teu povo Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história em nossos corações Arde a chama da tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser tuas mãos Nada poderá parar Nada poderá parar Pois em ti nós somos um Tua cruz vamos levar por onde for Cristo Rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar tua salvação Nós somos um Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos um Em ti Nós 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 somos teu povo Eis-nos aqui Somos um Em ti Somos um Nós somos um Em ti Nada poderá parar Pois em ti nós somos um Tua cruz vamos levar por onde for Cristo Rei, o mundo te conhecerá Como de tu surgirá Vamos em ti Está na minha vida Meu Deus Tua salvação